E aí galera, beleza? Exato, aqui é o Thiago do canal Hardgamer, seja muito bem-vindo a mais um vídeo de Miss Query Survival. Bom galera, se você estiver anotando aqui minha voz, não tá muito legal assim, é porque, cara, eu tô me recuperando uma gripe que não quer me largar. E eu não sei se eu vou conseguir falar com todo esse entusiasmo o vídeo inteiro, mas estamos aqui, cara. Estamos firme e forte pra mais um dia de sobrevivência. E cara, acredite ou não, eu acabei de gravar uma Miss Query Survival, só que eu não sei, cara. Não gravou, tipo, tá certo, o disco lá tava sem espaço. Mas quando enche... Olha, cara. Uma Renegade. Hum, mano. Cara, eu não vou pegar porque eu vou levar o Arc e Flecha. Putz, eu não acredito que eu tô fazendo isso, mano. Mas, geralmente quando o disco enche, né, a NVIDIA lá, o Shadow Prey, ele avisa que tá cheio, cara. E não avisou, tipo, sei lá, cara, só não gravou. Eu terminei o vídeo, pá, fiz um roubo... Meu, a gente tinha saído do cargueiro. Eu saí lá do cargueiro, fui pro Check 5. Mano, fiz um monte de coisa. Roubei um cara em Udheaven. Peguei pendrive, fui, guardei item lá dentro do quiosque e nada gravou, cara. Então, estamos aqui de novo. Eu vou fazer o caminho de volta. A primeira coisa que a gente vai fazer, cara, é ir ali no quiosque. Eu vou mostrar pra vocês o que eu guardei. E mostrar pela primeira vez aqui em vídeo, né, no meu canal, como que mais ou menos funciona. No caso agora, eu não tenho moeda nenhuma, né, não tenho nenhum pendrive comigo pra guardar item, mas dá pra gente dar uma olhada. E, cara, já respondendo a pergunta do Fábio, ele perguntou o que que acontece se ele comprar o item de alguém na Steam. Então, vamos supor que ele comprou uma arma. Não, arma não dá. Ele comprou, sei lá, cara, uma roupa rasmat. Vamos supor que dá pra vender, eu acho que dá. Aí, ele foi, comprou, pegou no... Pegou aqui no quiosque, começou a usar e morreu. E, cara, você perde o seu item. Então, tudo que você pegar do quiosque, usar no seu corpito lindo. E, mano, seja o que for que acontece aqui dentro do jogo, cara, se você perder, perdeu. Não é, tipo, skin do pub que você coloca e depois tem ali de novo. Não é, cara. Pegou o item, colocou no corpo, morreu, cara. Já era. Então, deixa eu dar uma olhada. Cara, esse quiosque aqui tem muito lugarzinho pra camper, véi. Você tá maluco, João? Deixa eu vir pra cá. Tomara que não tenha ninguém aqui dentro. Não tenha ninguém. Ó, eu sei que dá pra você pegar moeda de lugares que tem eletrônicos. Porque desses monitores aqui, eu já peguei, inclusive, cara. Nesses telefones que também dá. Mas não tinha nada, cara. Que azar, velho. Ó, deixa eu vir aqui e dar uma acessada aqui. Então, no caso, ó, eu guardei a rasmat e a máscara. Porque, assim, eu vou guardar itens aqui que é difícil eu combinar pra fazer. Então, a roupa rasmat são coisas que eu vou colocar aqui. Coisa pra C4 eu vou guardar aqui. E na minha cabeça, velho, acho que é só, mano. É só das coisas difíceis, assim, de você juntar e combinar pra poder usar. No caso, ó, a roupa rasmat em si... Cara, eu tô escutando um barulho que não é possível, mano. A roupa rasmat em si, ela não faz... Você pode colocar ela que ela não vai prevenir você contra a radiação, tá? Mas a máscara previnia. E a máscara eu guardei. Então, quando a gente for pro Cheque 5, que a gente vai no Cheque 5, a pedido do Osama Terror. A gente vai tá sem muita proteção. E, de qualquer forma, antes de ir pra lá, cara, agora eu vou lutear o G-Heaven, velho. Não vou pra Sultan de novo, não. Vou pra o G-Heaven novamente. Eu acabei de sair de lá. Mas, né, cara, como não gravou... Eu vou lá pra ver se a gente acha mais dessa Spendrive. A gente precisa também de potássio pra dar 40% de resistência antes da gente chegar na área radioativa. E também a gente precisa de anti-rádio. Anti-rádio eu tenho, então é só o potássio mesmo que tá faltando pra gente ir lá no Cheque 5. E, cara, deixa eu já aproveitar e responder algumas perguntas rápidas aqui. O Murilo Banks perguntou onde é que ele acha a tenda, né, aquelas barracas lá pra você guardar item. Respondendo, né, tipo, curtamente, é na base dos caras. Faz muito tempo que eu não acho elas spawnadas em algum lugar do mapa, porque a galera pega e guarda tudo em base. Mas eu soube que dá pra você pegar também em caixa daquelas de madeira. Então, no cenário tem vários lugares espalhados aí que você tem as caixas de madeira, né. E me disseram, eu não sei, tá, mas me disseram que você consegue achar lá. E talvez no lixo, mas eu não tenho certeza. Eu sei que no lixo eu tô encontrando bastante balaclava, cara. Encontrei umas 3 balaclavas no outro servidor lá. Achei legal pra caramba. Aí tem uma outra coisa, né, no vídeo retrasado. O Leonardo Franco perguntou. E o Eduardo perguntou no vídeo passado também, que é sobre bases, né. Então já falando um geralzão aqui sobre bases, cara. Vamos falar sobre raidar. Cara, raid a base, eu acho que não tá compensando agora. Porque no próximo patch, ou talvez um mais pra cima, vai dar pra você reparar as suas armas melee. Então vai dar pra reparar machadas, essas paradas. Então vai ficar mais fácil de você raidar a base. Eu recomendo, se você for querer raidar a base, procurar bases que são, que você raidar no parkour, tá ligado? Que você tem que estourar, sei lá, uma parede só, coisa assim do tipo. Tem muita base que os caras, tipo, não protegem direito, que dá pra você pular. Cara, se você estiver sozinho, é muito difícil. Mas se você estiver em grupo, tiver um caminhão, um caveirão, um ônibus, junta pneu, diesel, coisas que dê pra empilhar, né. Essa Duffel aqui é uma delícia, cara. Ela é muito bom pra você empilhar uma em cima da outra. Carro vindo... Ai, velho, eu caí de aeroporto, mano. Não, não é nada. É quad, mano. Caraca, acertei muito tiro, mano. Se os caras descer, eu tô fudido. É, cara, segui os caras até aqui, mas... Pô, cara, seria bom ter um quadzinho pra gente se movimentar, hein, mano. Putz, ia economizar tempo pra caramba. Foda que eu também não tenho binóculo nenhum, cara, pra olhar se eles estão ali ou não. Ah, deixa pra lá, cara. Vamos continuar o que a gente tá fazendo aqui. E voltar pra UD Heaven e esperar uma próxima oportunidade. Porque minhas balas também de 5, 5, 6 já acabaram. Eu só tô com a pistolinha, os caras tem um e dois aí, né. Agora que eles saíram do quad, eu tô em desvantagem. Se eles saíram, né, se eles não passaram reto ali. Então, voltando ao assunto de raid a base, cara. Sozinho, meu, é bem complicado, tá. Não é fácil, dá pra raidar. Mas arrependi muito da base também, cara. Tem uns caras que é muito candango aí e faz umas bases horríveis, tá ligado? Aí é muito fácil de entrar. Tem outros que não, cara, que é bem mais difícil. Os caras faz telhado, faz tudo certinho. Coloca 50 milhões de portões lá pra você não... Pra você ter que bater o machado pra poder entrar. Então, é complicado, cara. Pra você construir base, meu, eu andei pensando, mas tipo assim... Eita, tiro de renegade, se eu não me engano. Cara, eu acho aquele sistema de você colocar a plataforma zero, uma embaixo da outra, fazer uma torre de plataforma zero. Colocar os baús lá em cima e tipo, só conseguir acessar se você colocar uma escada e tal. Eu acho que é a melhor forma, cara. Então, tenta fazer alguma coisa pensando nisso, tá? Pra proteger os seus itens. E eu vou te falar, cara. Pra raidar uma base de metalzinho assim, pá. Se você colocar uns níveis de dificuldade ali, tipo... Colocar... Não fazer a base, colocar os caixotes no meio da base, tá ligado? Mas fazer um quartinho bonitinho, pá. Com várias paredes ou portões ali pra segurar o seu baú, cara. Vai ser muito difícil alguém conseguir entrar lá e raidar. Porque já que não dá pra reparar machado, essas paradas, cara. É muito... Tipo... Os caras só raidam em clã, velho. Porque é muito demorado, tá ligado? Então, se você fizer bem segura, bem... Não deixar vão, fazer várias camadas de parede, pelo menos nos dois primeiros andares, né? Cara, no térreo e no primeiro andar, né? Digamos assim. Você tá... Vai tá tranquilo, cara. Pra guardar veículo, que é complicado, velho. Pra guardar veículo... Olha, os caras explodem varando parede. Se bem que eu não sei se a... É, vara um pouco sim, cara. Joga granada por cima. Então, se você for ter veículo, você vai ter que ter um teto. Aí você já pensa nisso quando você for fazer sua base também. Se você for querer guardar veículo. Ah, e os caixotes de madeira que eu tô falando, cara. Pra você achar tenda. É exatamente esses daqui, ó. Deixa eu ver se tem algum... Que tem alguma coisa. Ih, cara. Tá ruim, viu? Não tinha nada em nenhum desses caixotes, cara. Olha que coisa absurda. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Bom, o Fabrício perguntou, cara. Por que que eu não faço live? E, galera. O meu upload é de 1 megabyte. 1 megabit, né? Na verdade. Então... Fica muito difícil pra eu fazer live. Não é que eu não queira. Não é que eu não tenha vontade. É só que a minha internet não é boa o suficiente. E eu não tenho grana pra upar a internet aqui em casa, tá ligado? Então, é bem por isso que eu não faço live. Gostaria muito. Um dia ainda chego lá. Mas ainda não é a hora pra mim, beleza? E, mano. Outro vídeo eu falei. Nesse daqui eu vou falar de novo, cara. Muito obrigado a todos vocês aí que deram like e comentaram nos vídeos. Eu acho bacana pra caramba ver a pergunta de vocês. E se responder. A maioria, graças a Deus, né? Elogiando aí os vídeos que eu faço. E, cara. Isso me motiva pra caramba. Tá fazendo sempre mais conteúdo aqui pra vocês. E, cara. Não adianta lá. Não adianta mesmo. A gente, quando a gente é... Quando a gente é reconhecido de alguma forma. A gente tem mais ânimo. A gente tem mais vontade pra fazer as coisas, né? Então, muito obrigado a todos vocês que estão sempre apoiando aí, cara. E, Erikson. Cara, eu não esqueci do seu pedido pra eu fazer um tour pelo mapa. Mas vai ficar bem melhor pra eu ir fazer um tour quando eu tiver com algum veículo, beleza? Mas quando eu tiver de carro, quadizinho dos caras ali, né, mano? Aí eu faço um tourzinho maneiro aí pra gente, beleza? Ó, nesse lixo aqui tem alguma coisa, cara. Ah, maçã podre, velho. Maçã podre eu não quero, mano. Bom, eu acho que a chuva já tá passando. De qualquer forma, cara. O Cheque 5 tá ali embaixo. Então, ele fica perto de uma torre de rádio dessa. E direto eu ouço o passo aqui em cima, velho. Não é passo, cara. Não é nada. Relaxa. E assim, galera, ó. Tá vendo aquele lago ali? Atrás desse lago, pra lá, ó. Pra lá é Sultan. Pra lá, mais pra esquerda, é Pinecrest. E pra direita aqui, ó. Pra lá é o de Heaven, cara. Então, o Cheque 5, ele fica num vale, ó. Ele fica bem ali embaixo, perto dessa torre, saindo desses lugares. Cara, ele fica mais certo se você sair de Sultan, que é pra lá, né? Se você sair de Sultan e vier em direção a Hayward Valley, que é pra lá. Com certeza você vai passar aqui perto. Então, se você ver essa torre aqui, com certeza você tá perto do Cheque 5 também. E agora que a chuva deu uma acalmada, cara. Porque faz tempo. Eu saí de o de Heaven, não achei nada de potássio. Achei duas moedinhas lá, só dois pendrives, né, cara. Não foi nada, cara. Não achei nada de interessante. Achei munição de alguma coisinha outra, comida, roupa, mas nada do que a gente precisava. O que acontece, cara? Às vezes você vai lutear uma cidade, você acha tudo. E às vezes você não acha nada. Então, a gente vai ter que enfrentar essa radiação, cara. Sem proteção nenhuma, velho. Eu quero só ver. Ah, e uma outra coisa, cara. Tem gente que acha que eu jogo servidor vazio, mano. Aqui, ó. Servidor tá 36,50. Deu uma caída agora. E... Servidor que eu tô jogando, cara, é o Alemanha 8. Então, se você tem um jogo, cara, fica de olho nesse servidor aí que você vai ver, mano. Ele fica lotado sempre, cara. Tava 40 e pouco, velho. É sempre assim, tipo... Dá aquela tempestade de radiação ou uma chuva forte e um pouco demorada que nem foi agora? A galera sai tudo do servidor, velho. Pessoal não gosta, não. Olha, aí o que acontece, cara? Pra você vir aqui no check 5... E esse não é o único lugar que tem radiação, tá? Mas o lance é você usar o potássio antes de entrar aqui na área. Que ele vai te dar 40% de resistência. Aí, se você tiver a rasmática, a mochila e a máscara, velho... Você nem precisa do potássio, tá ligado? Porque aí já é 100% de proteção. Mas a gente que não tem, né... Deixa eu colocar a pistola na mão aqui, cara. Ah, é uma coisa importante, cara. Vamos ver se... Tem espaço pras coisas. Eu tô levando muito lixo, cara. Eu sei. Eu sei que eu tô levando muita coisa que não era pra eu levar, mas... Mas deixa eu com meus lixos aqui, mano. Vamos lá. Larguei um item só. Liberei slot pra caramba. Então, libera slot, toma o potássio se tiver. E corre, cara. Como se não houvesse o amanhã, tá ligado? Aqui. Cadê? Ó, eu vou fazer o seguinte. Eu vou ligar o rádio e vou guardar ele, mano. Porque ele vai me avisando. Ó, a tenda já tá ali. Cara, o bom é você vir desse lado que eu vim, tá? Que ele é bem mais perto da tenda, mano. Então, se você estiver na situação que nem eu aqui, que a radiação tá subindo rápido pra caramba... Meu, só vai dar pra olhar a tenda, hein. Você vem por aqui que é mais perto. Machadinho. Outro machadinho. Não, velho. 12. Opa, não quero. 48%. 48%. Meu Deus, cara. Sobe muito rápido. Nada, nada, nada. Isso daqui. Ah, velho. Eu vou pegar a Senegade. Não vou pegar a Senegade. Vem cá, baleta. Ah, eu vou morrer, velho. Nossa, eu tô doidaço. Sobe, 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 sobe. Cara, você tem que usar o potássio, cara. Com o potássio você não chega nem em 80%. Fazendo isso que eu fiz. Ó, a radiação parou. Parou o barulhinho no rádio. Você usa aqui, velho. E senta, mano. Deixa eu sentar mais ali pra cima. Tira o que você tiver da mão, tá ligado? Aí aperta a vírgula. Você vai sentar. E você vai recuperar mais rápido. Uma coisa legal também é você tá com a vida sempre... A vida não. A fome e a sede sempre cheio. E usar a bandagem, cara. Que ela ajuda a recuperar mais rápido ainda. Cara, acho que eu vou tentar dar uma olhada naquele carregamento ali, velho. Vai que tem alguma coisa boa. Eu recuperei minha vida. Como você pode ver, tá em 99, cara. Isso é por... Tá acontecendo um bug. Eu não sei se é um bug só visual, tá ligado? Ou se é um... Realmente eu tô com 99 de vida. Eu acho que é só visual. Tipo, no caso eu tô com 100% de vida. Mas ali só tá aparecendo 99. Isso sempre tá acontecendo com coisas relacionadas à radiação, eu acho, cara. Não tenho certeza se com... De outras formas também. Deixa eu ver. Adrenalina. Lumber. É, não compensou vir aqui, mano. Sai correndo. Bom, galera. Então a gente sobreviveu a Cheque 5 aqui. E, cara, se você gostou, deixa aí o seu like. Seu comentário é muito, mas muito importante pra mim. Gosto bastante. Quando eu vejo lá e tem vários comentários pra eu responder. E, cara, dá o like aí que me motiva pra caramba também a tá fazendo mais vídeos, né? Afinal, a gente é motivado quando a gente é reconhecido, né, mano? Não tô esperando nada mais em troca. Mesmo porque, cara, vocês acreditam? Tipo, eu não ganho nada com os vídeos que eu faço. Nunca ganhei um centavo do YouTube, mano. Então é bem por gosto mesmo que eu faço. E, cara, espero realmente ter ajudado. Se você tem alguma dúvida aí, deixa aí nos comentários. Que com certeza eu vou te responder. E no próximo vídeo eu respondo também, beleza? Então, galera, até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.